Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um chocolate quente cremoso, é muito simples. Em uma caneca vamos colocar 100 gramas de chocolate com leite, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite integral, agora vamos ligar em fogo médio. Vamos mexer até esse chocolate derreter. Bom, aí depois que o chocolate derreter, que vai ser bem rapidinho, a gente abaixa o fogo. E depois de abaixar o fogo, vamos colocar a canela em pau. Lembrando que está em fogo baixo, nós vamos ficar mexendo até ele levantar fervura. Começou a levantar fervura, a gente vai continuar mexendo, só que agora a gente vai mexer por mais 2 minutinhos, e aí sim desligar o fogo. Eu estou fazendo com chocolate ao leite, mas se você quiser fazer com chocolate meio amargo, com chocolate amargo também, aí fica a preferência e a gosto de cada um. Mexido por 2 minutinhos, agora é só desligar o fogo, e está prontinho o nosso chocolate quente cremoso. Olha a cremosidade disso, que maravilhoso. Bom, então chegou a hora do quê? da gente provar, humm, que delícia, ó, ó, tá lindo, né? Alguém tem dúvida de que está gostoso também? Com esses ingredientes é impossível não estar bom. Então vamos lá. Gente, que delícia. Tá quente? Mas está muito bom. Meu Deus, que delícia. Eu estou fazendo esse barulhinho, porque está muito quente. Vai ter uma delícia. Nesse tempinho, nesse friozinho. Façam aí na casa de vocês, depois, quando vocês fizerem, volta nesse vídeo, e deixem aqui nos comentários falando o que vocês acharam. E quem já fez? Gostou? Possível não gostar, né? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Vou esperar. Quem fizer essa receitinha, me marque lá no Instagram, nos stores, para eu poder compartilhar nos meus stores também. Aí vocês vão aparecer lá nos meus stores, tá bom? Então, ó, no Instagram eu vou deixar aqui, e também no box de informação, é arroba gletar. Agora eu vou degustar o meu chocolate quente cremoso. Receitinha de inverno. É uma delícia que a gente só quer comer. Querem mais vídeos de receitinhas? Deixem bastante like nesse vídeo, se inscrevam no canal agora. Dá licença que eu vou tomar o meu chocolate quente cremoso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti